Olá, meus amores! Bom dia, segundo ano! Tanta saudade de vocês! Olha só, gente! A tia tá trazendo mais um TDzinho, certo? Pra vocês fazerem. Geografia, aula 7. Ação do homem na natureza. Já estudamos, a tia tá só fazendo uma revisão, tá? Pra que vocês possam resolver o TD. A ação do homem na natureza. Olha só. Que lindo, né? O homem transforma a natureza. O homem transforma a natureza em cidade. Olha só. Estão vendo? É só uma revisão, gente, pra que vocês possam fazer com tranquilidade, certo? O ser humano transforma a paisagem. Olha só. O homem tá sempre transformando, sempre vivendo em transformação. Trocando, trocando, transformando, transformando a natureza em cidade, certo? Onde ele busca até a sobrevivência. A maioria, né, gente? Também. A tia tá trazendo aqui a necessidade de preservarmos a natureza. Qual a necessidade? Olha só. Não fazer o desmatamento, tá, gente? Porque prejudica não só as plantas, mas também os animais que sobrevivem. de muitos nutrientes prejudicam o solo, certo? Então, isso não é bacana destruir o preservamento, a natureza, as florestas. É o que tá acontecendo hoje. Então, olha só. É um breve resumozinho. Tia, mas foi pouco o resumo. Vocês já estudaram. A tia tá trazendo só algumas observações, certo? Pra que vocês possam fazer no TD de vocês. O resumo de atividades, o conteúdo da ação do homem na natureza. Aula 7, TD, tá? Livre de geografia. Explicação da página 47 e 48, onde a tia trouxe os principais tópicos, né? O resumo. E vocês vão ter para casa um TD, tá? Olha só. Mamãe, papai, pegar o TD na escola. Ah, tia, eu tenho como imprimir em casa. Então, você imprime em casa, tá? É isso. Segue um livro de vocês, de geografia e bom aprendizado. Beijo.